E aí Pegaram ali Fala aí pessoal tudo beleza com vocês Tinex na área tamo de volta no GTA 5 e hoje vamos fazer uma ronda aqui na praia beleza Vamos tá com esse quadriciclo aqui Vamos tá fazendo uma Uma rondinha aqui pela Pela área da praia Vamos por aqui ó Não tem ELS tá não tem nada dessas coisas Nem sirene tem Mas é mais pra gente É monitorar aí Modzinho bem antigo que eu tenho aqui guardado Tinha um pedido pra mim fazer na praia com uma skin feminina Só que a skin feminina não ia ter esse capacete Então Não ia dar certo Vamos descer aqui ó Na verdade esse mod aqui é o default né Do jogo né Só fizeram a skin da Polícia aí pra ele Deixa eu desativar aqui É bem próximo aqui A gente pode encostar lá pra Pra dar uma olhada Bem próximo a praia Nossa ronda vai ser aqui né Então a gente vai Vim em apoio dessas Dessas ocorrências assim Próximo da praia Vim em apoio dessas Então vamos olhando pra cima Pro prédio Ver se vê alguém no topo dele Ah Troca a terra Vamos continuando aqui Bom galera tamo ainda nas ondas Só observando Nada de anormal até o momento Vamos abordar esse indivíduo aqui ó Aqui ó Não Parou Parou Caramba Apertei o R em vez do Do E Jogou o capacete Vamo É Revistar aqui o Individa Hum Ó Um canivete Um frasco de pílula Um cadeado E sessenta pedras de crack Nós colocaram de crack Junto Beleza Vamo aqui Drender Mais um belo trabalho aí ó É É Esse outro aqui ta assim Porque ele quis agredir Vamo ver né Talvez era até o Um usuário aí Pica de joelho Vamo ver esse daqui Vamo Vou gemar já ele Depois na revista Revistar ele aqui Um papel com o nome de endereço de várias pessoas Que veio mais ou menos é essa Vamo ver É uma seia Boca dura então você vai Vai pra Cadeia junto Pra ver que ele é meio boquinha dura Vai rodar Vai rodar junto com o outro aí Vai ficar de joelho aí Vacilão Giovanni Locatelli Vamo ver Checar esse daqui também Bob Kelvin Bob Kelvin CNH válido A situação nada consta Vamo solicitar Um transporte aqui Ai Vamo solicitar um homens Que prefeitura Que prefeitura Que prefeitura Que prefeitura Jnk válido E a porta esta encostando Beleza galera Já era os dois Os dois vai dar rolê de viatura Guardar aqui Vamos continuar Nossas rondas Aí galera, beleza Vamos continuar aí Nossas rondas Caiu uma ocorrência de acompanhamento Mas pra nós não tem nem como Sali perto do estacionamento Nossos trono vai ser mais assim Abordando, checando Se algum carro Estranho já checa Olha que carrinho da hora Vamos continuando aí galera Vamos nas rondas Aqui galera Nós vamos correr Estacando tudo ali Perto do aeroporto Então pra nós não tem como Vamos observando Se veio alguma normalidade Depois nós vamos fazer o vídeo Com a skin feminina Que me pediram Mas eu vou fazer de viatura De rádio de patrulha Normal Que aí nós usamos Viatura normal De rádio de patrulha Usar uma viatura Diferente Aí como eu queria gravar Com esse quadriciclo Aqui Fazer um conteúdo Meio diferente Então Acabei usando o EOP Mesmo Pra mim é a melhor opção Que tem Vamos lá A praia está sossegada Vamos lá Olha galera Caiu a corrente Pra nós aí Aqui na praia mesmo A gente acabou De passar por ali Espera se está armado Vamos lá O que é isso? Vem aqui, vamo... Vou chamar a viatura de apoio. Vem aqui, vamo... Vem aqui, vamo encostar, vamo encostar. Pegaram ali. Vamo encostar, vamo encostar. Chegaram. Tá, peguei aqui, tá pico papai noel, hein. Chegou a viatura. Tá aqui a mulher. Loucura, hein, cara. Vou chamar o IML aqui. Caixa de evidência. O IML tá chegando ali. Marcou aqui, ó. Olha onde acertou o tiro. O outro no braço. Eu tive... TK essa aí, hein. Beleza, galera. Aqui já foi. Vou dispensar aqui esse... Esse aqui. Dispensar essa daqui também. TK essa aí, guerreiro. Caramba, hein. Pra sair da normalidade aí. Tava tudo sossegado. Agora já deu... Guerril tenso. Vamo continuar aí. Vamo, galera. Continuando. Deixa eu ver se eu desbugo a arma aqui. Dá pra ficar com a fiel esticada mesmo. Umas marcas de tira. Sem novidade. Vamo continuando. Galera, tamo com outro... Outro QRU. Um incidente aí. Deve ter acontecido alguma coisa. Ou alguém passado mal. Agora eu não sei se é na parte de cima. Deve ter acontecido. Bom, na via das duas eu saco a arma só pra... Garantir, né? Garantir, né? É... Um roubo aqui em Pdelpera. Vai, 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 vai. Ó, já vamo roubar lá, vamo sair. Ok. Targets are on foot and Delpero. Sai, 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 sai. We are airborne and heading in. And then a passage. Vai, vai, vai... ''Sis''. And then... E aí... E aí... E aí... É assim... Seis... Voltou, voltou para baixo Cadê o cara? Cadê o maluco? Cadê? Será que tem alguém baleado aqui? Alguma coisa assim? A criatura estava aqui, ó Nós vamos fazer um vídeo com essas ideias ainda, tá? Do trânsito Ué, ah tá Se eu não... Tentar puxar o corpo debaixo do quadriciclo Vai... Largar aqui Solistar o IML Vou subir ali no corpo, ali em cima Ah, tem a arma aqui do crime Esse outro cara tinha sido baleado por mim aqui em cima Oh! Deve ter sumido o corpo já É, sumiu Sumiu mesmo, galera IML tá aqui embaixo Que já era Mais um corpo Vamos voltar aqui pro DP E assim nós vamos finalizar nosso vídeo, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Curtiu? Não esquece de deixar o like Tá se inscrevendo no canal E é nóis, galera Valeu, falou, abraço e... Fui! Vou deixar a viaturinha aqui, ó Lá das motocas